Olá, eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. E pessoal, deixa eu relembrar aqui uma data muito importante pra vocês, pra gente iniciar o episódio de hoje. 25 de maio de 1979. Esse é o dia da morte do Ethan Petz, um menininho de 6 anos que desapareceu nas ruas de Nova York, quando ele caminhava pra escola sozinho, e essa era a primeira vez que ele faria isso. As buscas policiais relacionadas a esse caso não deram em nada durante 36 anos. Mas a memória do Ethan foi mantida viva pelos encontros anuais organizados pelos seus familiares e amigos, que sempre focaram nos riscos e nos cuidados para evitar o desaparecimento de outras crianças. Por isso, anos depois, o Ronald Reagan, então presidente dos Estados Unidos, oficializou o 25 de maio como o dia das crianças desaparecidas. Hoje, um evento presente internacionalmente. Como o pai de Ethan era fotógrafo, o rosto do garotinho foi muito divulgado em cartazes e começou até a famosa campanha que incluía fotos de crianças desaparecidas nas caixas de leite nos Estados Unidos, bem famosas, né? E isso, claro, dava mais visibilidade às histórias das crianças desaparecidas. E, consequentemente, ampliava a possibilidade de respostas para as autoridades e também para os familiares. Lamentavelmente, outros pequenos rostos também se tornaram conhecidos mundo afora pelo mesmo motivo, desaparecimentos criminais ou misteriosos. Como, por exemplo, Dennis Martin e Jared Atadeiro. Então, o nosso protagonista do episódio de hoje é uma dessas outras vítimas. O Jared John Atadeiro, de 3 anos e meio de idade, que sumiu durante um passeio em uma trilha de floresta. Uma história de erros, arrependimento e morte. Mas se você quiser conhecer essa história nos detalhes, eu peço por gentileza que você engaje com o canal. Pode ser um comentário, pode ser uma avaliação, dependendo da plataforma que você estiver acompanhando o episódio de hoje. Um like e, acima de tudo, considere entrar para o nosso clube de membros, galera. Para você que está assistindo aqui no YouTube, pois isso ajuda demais na manutenção do nosso canal. E você contribui diretamente aqui para a produção dos conteúdos. Fechou? É isso. Recados dados. Vamos aos fatos. Três anos e meio de vida. Essa era a idade de Jared Atadeiro, em 1999. Ele era o filho caçula de um casal divorciado, Allen e Stacy. Irmão de Josalim Atadeiro. Uma garotinha de seis anos, sua parceira de brincadeiras. As duas crianças viviam com o pai, um membro ativo do grupo Christian Singles Network. Uma espécie de associação cristã que promovia atividades sociais e esportivas para os seus associados. Os amigos de Allen pareciam apoiá-los nas suas rotinas com os filhos. Já que, além dos cuidados com as crianças, ele era professor de educação física em uma escola secundária local. Ou seja, um pai solteiro com uma vida bem corrida. Quando essa história começou, os três estavam hospedados no hotel que o Sr. Allen tinha em sociedade com o seu gêmeo, Arlin Atadeiro. E esse hotel ficava relativamente perto do Parque Nacional das Montanhas Rochosas, no estado do Colorado. Muito bem. Em 2 de outubro de 1999, as crianças convenceram o pai a deixá-las acompanhar o grupo de 11 adultos do Christian Singles Network. Em um passeio ali para visitarem uma incubadora de peixes. Ou seja, um viveiro. Consta que o pai de Jarride e Josalim não estava muito de acordo em deixar os filhos fazerem essa excursão sem ele. Porém, a insistência das crianças e o fato de os amigos terem assegurado que estariam o tempo todo de olhos nas crianças, acabou convencendo o Sr. Allen a autorizar o tal passeio. Em algum momento, o grupo alterou o combinado e em vez de ir ao viveiro de peixes e retornar ao hotel, as pessoas decidiram caminhar pela Grande Trilha Sul, lá no Parque Nacional. E galera, essa trilha aí tem 17 quilômetros de comprimento, montanha acima, com trechos difíceis. O que significava uma bela caminhada, não é? Os detalhes dos acontecimentos iniciais da caminhada do grupo são inconsistentes e meio confusos. Várias pessoas recontaram a mesma história durante esses quase 25 anos. E aparentemente, cada um do seu próprio ponto de vista, geográfico e temporal. Bom, eles naturalmente se dividiram em dois grupos. Um que estava caminhando de maneira mais rápida e o outro que andava mais devagar. Então, subentende-se que as crianças estavam com os adultos desse segundo pelotão mais lento. Apesar desse arranjo que sempre ocorre, com um grupo de pessoas ficando para trás, mais lentos, ou aqueles que gostam de conversar, parar e até observar a paisagem, e possivelmente até fazer algumas fotografias, existe também uma consideração factual de que Jarrid se adiantou um pouco em relação à sua irmã e aos outros adultos desse tal segundo pelotão. Enquanto caminhava, o Jarrid correu à frente, mais ou menos uns 100 metros, e até parou para conversar com dois pescadores à beira de um rio ali próximo da trilha. Mais tarde, quando questionados, esses homens repetiram as palavras que haviam trocado com um menino. Ele perguntou sobre a pescaria e depois indagou se havia ursos naquela floresta. Eles responderam amigavelmente e aparentemente não acharam nada de estranho em um menino tão pequeno estar desacompanhado, pois de onde eles estavam, era possível ver a trilha e as demais pessoas ali caminhando. Ambos imaginaram que aqueles adultos ali estavam com o Jarrid e não pensaram mais no assunto. Na verdade, ficaram contentes de que o menino tinha se afastado e que nenhum barulho extra iria espantar os peixes. O pequeno então deu meia volta e se dirigiu em direção à trilha. Tudo parecia normal, salvo que desse momento em diante, mais ninguém viu o Jarrid e Atadeiro. A versão mais repetida por todos é que o grupo número 1 estava certo de que a criança estava com os retardatários, e que o grupo 2, ao ver o menino se afastar caminhando em frente deles, acreditou que ele tivesse alcançado e se integrado ao grupo que andava na frente. Ou seja, foi um festival de deixa que eu deixo, sabe? Pois é. Apenas, galera, foquem nisso que no total eram apenas 11 adultos, e se menciona que entre eles as únicas crianças eram os irmãos Jarrid e Josalim. Vai vendo. Ou seja, não eram 100 pessoas desconhecidas praticando algum esporte ali coletivo, ou dezenas de romeiros sem vínculo entre eles. Tampouco uma excursão escolar com 40 ou 60 crianças. E Jarrid estava com 3 anos e meio de idade, dá pra imaginar? Uma pessoa de nome Janice teria ficado responsável por cuidar das crianças, mas em um determinado momento ela se sentiu tão exausta que se deitou em uma pedra com Josalim para descansar alguns minutos, perdendo então o pequeno Jarrid de vista. Muito bem, galera. Minutos após as pessoas finalmente se encontrarem, em algum ponto lá na frente da trilha, foi que elas perceberam que o pequeno Jarrid não estava ali. Mesmo sem dimensionar o tamanho do risco envolvido, para a Josalim também foi uma descoberta muito preocupante o fato de seu irmãozinho ter sumido. O grupo começou imediatamente a procurar pela criança desaparecida, gritando pelo nome de Jarrid e refazendo o percurso da trilha. Eles se encontraram com aqueles pescadores, recuperaram as informações que já mencionamos aqui pra vocês, e depois de aproximadamente uma hora, eles decidiram voltar para o hotel, comunicar a fatalidade à polícia e ao pai do menino. Um detalhe posteriormente mencionado pelos membros do grupo lá, o Christian Singles Network, também pela Josalim pequenininha, é que todos ouviram um grito alto lá na caminhada, perto do momento em que se supõe que o Jarrid sumiu. Eles descreveram o grito como brincalhão, como se o som de uma surpresa estivesse acontecendo ali, não como um som de medo ou alguma coisa ruim. E dentro desse contexto meio vago, ninguém se preocupou ou se interessou em verificar o que estava acontecendo. Alguns, por fim, tomaram a frente da conversa lá no hotel, e disseram ao senhor Alin que ele não precisava se inquietar, que Jarrid estava bem, ele somente não sabia onde ele estava. É, fica bem calmo aí, viu pai? Seu filho sumiu numa floresta ali, mas tarde é boa, viu? Nós já vamos recuperar ele. Não tenham dúvidas, pessoal, de que o homem se desesperou imediatamente. Ele entrou no carro e seguiu em direção ao parque para procurar o filho. Nós sabemos que durante esse percurso, enquanto ele dirigia e chorava, ele batia no peito com a mão e gritava, eles perderam o meu bebê, eles perderam o meu bebê. Ao mesmo tempo, o gabinete do xerife do condado de Larimer foi comunicado, e assim a equipe de busca e resgate foi acionada. Josaline se lembrará para sempre que ela recebeu atenção especial desses profissionais, que até permitiram que ela acariciasse um dos cães de busca chamado Apache. Bill Nelson, que foi o responsável pelas buscas por Jarrid, afirmou que ele tinha certeza de que realmente eles encontrariam o menino. Para ele, esse sentimento não era o resultado de um otimismo infundado. Pois, mesmo com a noite chegando, ele sabia que a equipe era competente, treinada e experiente. Eram 65 homens que iriam entrar ali na trilha, na mata, e encontrar a criança. Assim como já haviam localizado e salvado centenas de outras vítimas ao longo dos anos. Por quê? Era isso que eles faziam. Assim, então, sua previsão de que, no final, a história terminaria de maneira feliz, certamente iria acontecer antes da meia-noite. Por isso, mesmo, ele entrou na sua caminhonete e tirou um cochilo, esperando ser brevemente despertado com boas notícias. O que, infelizmente, não aconteceu. Meio surreal toda essa história, não é, galera? Do jeito que ela foi relatada, do jeito que as pessoas contam todos os detalhes que aconteceu. Porque, afinal de contas, as crianças, 3 anos e meio, foram para uma trilha. É uma coisa que já... Cada um é cada um, mas na minha cabeça, como pai, é inconcebível. Depois, os adultos perdem uma criança de vista, relatam que ouviram um barulho esquisito na suposta hora que o menino desapareceu, voltam para relatar e tentam deixar o pai tranquilo. Olha, seu filho sumiu no meio de uma floresta. A gente escutou um grito meio esquisito. Aí chama a equipe de busca e o cara responsável, tranquiliza, tira um... Claro, 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 claro que tiveram muitas dificuldades, né, durante o trabalho de busca e salvamento. Dá para imaginar a situação pelo estado da floresta, não é? Parte dos problemas foi causado pela imprensa e seu sensacionalismo barato, como é costumeiro nesse tipo de caso, né? Posteriormente, nós vamos entrar, então, em detalhes sobre a dispensa de voluntários qualificados para o trabalho, o que talvez tenha acontecido pelos excessos da mídia. Ou seja, a história vai ficando cada vez mais complicada, né? O acontecimento mais surpreendente no meio de toda essa história aí foi um grave acidente com um helicóptero militar. Após seguir para o aeroporto municipal de Fort Collins, para reabastecimento, a aeronave voltou para o local das buscas, porém, o peso e as condições de voo fizeram com que a aeronave caísse. E ela caiu justamente em algum ponto ali da trilha, da grande trilha sul. A bordo dessa aeronave estavam quatro membros da Força Aérea e Mark Schitts, um residente da região, membro especializado em busca e resgate daquele condado. O estrago foi enorme, apesar de não haver vítimas fatais. Dois dos cinco feridos, incluindo Mark, tiveram ferimentos extensos e até corriam risco de morte. Podemos imaginar o que aconteceu então. Uma investigação dentro de uma investigação. Um resgate dentro de outro resgate. Inúmeros novos peritos e técnicos foram chamados para vasculhar a área de impacto do helicóptero e recuperar os seus destroços. Mark Schitts sobreviveu e mais tarde relatou que ele era o único em pé dentro do aparelho. E quando o copiloto avisou que estavam caindo, ele ainda tentou fechar a porta. Mas já era tarde demais. Conforme as hélices cortavam as árvores em volta de si, galhos e pedaços decepados das árvores eram espalhados com a força de tiros, até mesmo dentro do helicóptero. Foi assim que um médico da Força Aérea que estava a bordo foi atingido e teve seu rosto gravemente fraturado. A aeronave continuou a se desintegrar até o chão com sua estrutura dividida em três pedaços. Claro que o risco maior era o de explosão. Então eles saíram rapidamente de dentro ali dos destroços, menos Mark, que ficou preso e precisou ser retirado pelos membros da equipe terrestre de salvamento. De quem? Do Jared. Mark foi resgatado inconsciente, com múltiplas faturas, algumas expostas e lesões em vértebras na coluna. Sua recuperação foi lenta, mas ele superou o acidente e se aposentou apenas em 2017, 18 anos depois desse episódio marcante em sua vida. Aí galera, por incrível que pareça, não aconteceu a temida explosão, porque o combustível do tanque manteve o motor funcionando durante horas, no caos, ali no meio da floresta, até ele ser todo consumido. Muito insólito, não é? Bom, mas retomando aqui então o nosso foco principal, as buscas pelo pequeno Jared. Sobre a imprensa, um sargento do departamento do xerife, na época das buscas, lembrou que todos os jornais criavam manchetes de impacto, e eles lembravam até da morte da pequena John Bennett Bruncey, de 1996, apesar de... não ter nada a ver com o caso. Foram ao todo 17 emissoras de televisão que participaram da cobertura do caso de Jared, com seus imensos caminhões, com todo tipo de equipamento de transmissão, e repórteres ávidos de sangue. Muitos técnicos e jornalistas das equipes dos jornais se vestiam de maneira inadequada para estarem ali na trilha, no meio do mato, e buscavam informações com qualquer um que cortasse o caminho deles, e respondesse às suas perguntas. Imaginem a pressão que havia sobre o trabalho de busca e resgate. Existia muita tensão e ansiedade, tanto na família, quanto nos amigos da Christian Single Networks. E aqui, galera, pessoal que... tá sempre ligado no insólito, vai... se ligar no que eu tô falando. Não apenas em casos asiáticos, existe o elemento sobrenatural. Aqui, a partir do segundo dia, médiums espirituais de diferentes crenças e fé entraram em contato com a família, e alguns estiveram inclusive presentes nos locais. As versões norte-americanas do xamanismo malaio, um vidente afirmou saber onde os investigadores poderiam encontrar o Jared. Um homem descalço com um burro apareceu no local da busca, pronto para rastrear o Jared. Um índio americano chegou a realizar um ritual, pedindo que a montanha desistisse do menino e o entregasse ao pai. Os profissionais do grupo de busca e salvamento vasculharam ali as margens dos rios, subiram as encostas íngremes, ao mesmo tempo em que a equipe de mergulho procurava nas pequenas piscinas existentes pelos rios, que foi descrito como estreito e sem correnteza. Aviões também participaram do trabalho sem identificar nenhuma pista de onde o menino estava. Mesmo com essa intensa mobilização de recursos humanos e técnicos, né, o senhor Atadeiro criticou o trabalho, pois ele sabia que cada hora que passava sem encontrarem o seu filho representava a diminuição das chances de Jared sobreviver. A mãe das crianças viajou para o local e esteve presente durante o trabalho de procura. Alega-se que dicas importantes foram ignoradas, rastreadores especializados e até as equipes de busca e resgate com cães farejadores foram afastados das atividades ali de busca. Quando todos os pequenos detalhes relacionados ao menino se tornaram importantes, os pais informaram às autoridades que o menino costumava acordar no meio da noite, por isso a atenção foi redobrada nesse período. Mas as comunicações oficiais com a família foram praticamente cortadas, assim eles acompanhavam as atualizações das buscas por meio da mídia. Depois de trabalharem 24 horas por dia, muitos dos voluntários precisaram retornar às suas próprias casas e empregos. E seguindo os protocolos, a ausência de qualquer sinal do menino durante oito dias levou ao encerramento das buscas no dia 10 de outubro de 99. No livro escrito por Aline Atadeiro, o homem relata que nos meses anteriores ao desaparecimento do filho, muitas coisas ruins aconteceram no seu entorno, com acidentes e grandes perdas econômicas relacionadas ao hotel, do qual ele era sócio. Nas suas memórias, ele deixa claro que considerou os problemas como provocações à sua fé cristã, onde a pior foi a perda do Jair. Ele menciona que durante as buscas, um guarda do parque, do parque nacional ali, de mesa verde, registrou um relatório de avistamento de Jair. Isso depois de ver a foto do menino no noticiário. Porém, os parques estão separados por 710 quilômetros. O que nos faz duvidar de que fosse realmente o menino atadeiro. E essa declaração não recebeu nenhuma atenção oficial, o que incomodou os pais de Jair. Outra informação foi fornecida por uma tal Cindy, uma amiga da família que investigou a área onde o Jair havia desaparecido. Ela disse que se deparou com uma família hospedada em uma cabana naquele local e que as pessoas estavam agindo de forma suspeita. Segundo essa pessoa, aquelas ali pessoas que estavam ali na tal cabana estavam pintando a sua van Volkswagen de uma cor diferente. A Cindy então foi ameaçada e expulsa do local. Quando esse fato chegou ao conhecimento do xerife, ele simplesmente o ignorou. Nenhuma investigação foi conduzida em relação a essa pessoa. Ou, aliás, a essas pessoas. Bom pessoal, vamos falar agora então sobre as hipóteses do desaparecimento. Esse lamentável caso de desaparecimento não foi considerado como criminoso, pelo menos não em 1999. Salvo se pensarmos em crime de omissão dos 11 adultos, que evidentemente foram irresponsáveis em relação ao menino. e podemos mais tarde retornar a esse tema do abandono de incapaz. Ou coisa parecida. Mas, vejam só. Como não foram localizados quaisquer sinais ali do Jarrid na trilha e no seu entorno, levando-se em conta a pouca idade dele, a dificuldade da trilha e as formações rochosas perto, A hipótese considerada como mais provável foi o ataque de um predador, mais especificamente de um puma. Fontes diversas em relação ao assunto relatam que, pelas estatísticas das autoridades ali do parque e da Vila Selvagem do Colorado, ocorreram apenas 3 mortes em 16 ataques com feridos, envolvendo pumas, ou leões da montanha no Colorado, desde 1990. Os incidentes com esses felinos são raros e a recomendação é manter-se de pé e revidar, jamais tentar fugir ou se fingir de morto. Regra que certamente não se aplicaria a Jarrid. Mesmo com uma baixa probabilidade de ser o responsável, um animal adulto, em média com 70 quilos e até 1 metro e meio de comprimento, seria perfeitamente capaz de abocanhar uma criança e carregá-la, mata dentro ou até montanha acima. A questão aqui seriam as evidências deixadas por um ataque desse tipo, totalmente inexistentes no caso em questão. Então, na falta de explicações para o desaparecimento e sem nenhum indício de atividade criminosa, a ideia de um infeliz encontro com um animal selvagem foi considerada como a melhor opção para o encerramento do caso de Jarrid. Rob Osborne e Garrett Watts, dois empresários, estavam caminhando juntos nas proximidades da Grande Trilha Sul em 2003, quando eles deram de cara com ossos, supostamente humanos, e algumas peças de roupas. É importante observar que tudo parecia disposto ou depositado nesse local. A localização incomum e o estado dos itens, também a vaga lembrança de um desaparecimento naquela região, levou os dois homens a comunicarem esse achado à polícia. Então Watts e Osborne tiraram fotos das peças de roupa que encontraram e as mandaram para o gabinete do xerife do condado de Larimer. Ele rapidamente repassou por e-mail para Alinha Tadeiro, que confirmou que as roupas e sapatos eram de Jarrid. Bem, os itens foram levados então para a perícia técnica e novas buscas oficiais foram iniciadas no dia seguinte, nas redondezas do ponto onde estavam as roupas. Foi o momento de passar o pente fino em cada pedra, galho e folha caída. Então, a 4 metros de distância, as autoridades localizaram um dente molar humano e um grande pedaço de crânio humano fraturado. Na verdade, o topo do crânio, como foi descrito. Os testes de DNA da época revelaram que os restos mortais tinham 86% de probabilidade de serem de Jarrid. E em testes realizados mais recentemente, com uma tecnologia melhor, a correspondência do DNA foi de 100%. Agora sim, as buscas pelo menino foram encerradas. Quando os fragmentos do corpo e pertences do menino foram entregues à família, após a realização das análises, o Sr. Aline decidiu não o sepultar, nem cremar. E nesse ponto, galera, eu não sei o que vocês vão pensar disso, mas o pai de Jarrid decidiu deixar tudo na sua casa. O quarto do menino, que nunca foi alterado e permanece da mesma maneira como era antes dele desaparecer, ganhou uma espécie de santuário do lado de fora, próximo da porta do quarto. Estão depositados objetos importantes e representativos da vida de Jarrid. Então é bem ali, sobre seus brinquedos favoritos, que repousa a metade do seu crânio. O luto e a dor do Sr. Aline passaram por muitas fases distintas, também o sentimento de culpa sempre presente em casos de desaparecimento. Atualmente, ele afirma, eu estou em paz e sei que vou ver Jarrid novamente um dia desses. Vou olhar para ele e dizer, Jarrid, o que aconteceu? Ele vai olhar para mim e dizer, pai, isso realmente importa? As mudanças na sua vida e suas muitas reflexões o levaram a publicar o livro Desaparecido, a história de Jarrid e Atadeiro. Um pai transforma a tragédia em esperança após o desaparecimento do seu filho nas montanhas do Colorado em 1999. Novas perguntas caríssimos. Bem, a confirmação da morte de Jarrid só respondeu parcialmente o que de fato aconteceu com ele. Mas outras questões surgiram com base nas evidências e na ausência delas. Já mencionamos o tamanho da trilha. Vale acrescentar que ela possui trechos perigosos e estreitos, muitas formações rochosas e que cortam uma área de floresta onde se abrigam diversos animais. Cães selvagens, antílopes, veados, alces, esquilos, ovelhas de chifres grandes, cabras da montanha, ursos negros, leões da montanha e muitas aves. Desde corvos e corujas até grandes falcões ferruginosos que se parecem com águias pelo tamanho e comportamento. E é importante citar todos eles uma vez que foram estudadas as possibilidades de a criança ter sido capturada por um animal nativo. Para os especialistas, apenas os ursos negros e os leões da montanha conseguiriam carregar o corpo de um menino do tamanho de Jarrid. Um outro fator analisado é a amplitude térmica média ali na floresta, devido a sua localização, né? Com correntes de ar frio vindas do Ártico e correntes de ar quente e úmido procedentes do Golfo do México. Então praticamente tudo pode acontecer ali naquela região do Parque das Montanhas Rochosas, inclusive muita neve no inverno. Essas informações são de relevância pois o estado dos pertences que foram encontrados pode nos levar a pensar que estão faltando peças importantes desse quebra-cabeça. Inclusive alguns fatos que podemos dizer totalmente bizarros. Jarrid não sabia amarrar os sapatos e nem gostava que o seu pai fizesse isso por ele. Então, ele usava os tênis com o cadarço desamarrado. Assim, a gente pode pensar que é provável que ele perderia ali o seu tênis durante um provável ataque de animal ou ao ser levado montanha acima. Os tênis estavam juntos e totalmente preservados, muito diferente das roupas. Os tênis pareciam ter sido guardados, não estavam envelhecidos, como seria natural, depois de quatro anos pela ação do tempo e clima. Sol, chuva e neve. Vocês prestaram atenção no clima que eu descrevi agora há pouco, né? Então, análises determinaram que o tecido faltante da calça azul de Jarrid estava sendo retirado por aves que usavam esses materiais aí roubados, entre aspas, para fazerem ali seus ninhos. As suas calças foram encontradas do avesso, mas como ele não se vestia sozinho, então é improvável que ele tirasse a peça de roupa e a deixasse virada. Um puma não retiraria a roupa sem rasgá-la com os dentes e esse tipo de marca não existia. Nas calças e na blusa não foram encontrados nenhum vestígio de sangue da criança, nem saliva ou pelos de animal. É difícil acreditar assim em um ataque de um puma ou um urso, não é? Sua jaqueta não teria sobrevivido a um ataque de leão da montanha. Ela não estava rasgada, pessoal. Os ossos e os objetos estavam uns 500 metros montanha acima, com uma inclinação severa e de difícil acesso. Impossível Jarrid subir sozinho e pouco provável, ou quase impossível, uma pessoa subir carregando uma criança desacordada. Pouco provável também que as pessoas do grupo não ouvissem barulhos ou percebessem a movimentação do ataque. E depois, o deslocamento de um animal com sua presa. Veja só, um membro das forças especiais fora de serviço já se ofereceu para participar das buscas, mas foi supostamente negado pela polícia local, desperdiçando assim um recurso super importante. Um bilhete indicando a localização do menino foi entregue por um estranho, mas isso foi desconsiderado. O local indicado foi onde, quatro anos depois, as roupas e ossos foram encontrados. Os pescadores não foram investigados, os demais ossos não foram encontrados, mesmo com intensas buscas direcionadas nas proximidades do local. O Sr. Alim, o pai, quando as buscas terminaram lá em 99, percebeu que foi usada uma bermuda sua e não uma peça de roupa de Jarrid como referência para os cães farejadores. E, supostamente, durante a caminhada, ninguém deu pela falta do menino porque o terreno é pedregoso e todos mantêm ali a atenção no chão, enquanto estão caminhando. O fragmento do crânio é bem particular, como se ele tivesse sido cortado ao meio de maneira proposital, não como uma fratura por queda ou impacto aleatório. Não foi encontrado nada da mandíbula, apenas um dente solto, lembrando o pequeno tamanho do dente de leite. Segundo especialistas em busca e salvamento, não é incomum que muitos voluntários e profissionais passem por um local diversas vezes e não encontrem nada. Mas, um dia, depois de anos, provas são localizadas naquela mesma área anteriormente inspecionada. Foram criadas outras teorias sobre o que aconteceu com Jarrid, incluindo o sequestro humano, transformando o incidente em crime. Nesse caso, o menino deve ter sido levado do parque de uma maneira misteriosa e depois seus restos mortais foram depositados acima da trilha. Mas, por qual razão? A possibilidade de queda ou afogamento obrigatoriamente também levam a ideia de ações intencionais de adultos para o posterior deslocamento do corpo. Sempre presente também nesses casos de sem explicação, né, satisfatória, é a abdução alienígena e outras estranhas teorias conspiratórias também foram formuladas. Mas aí, meus caros, abduzidos, é com cada um, não é? A história do pequeno Jarrid se parece muito com um outro caso ocorrido 30 anos antes dele. Com certeza, a maioria de vocês se lembra desse relato sobre Dennis Lloyd Martin. O Dennis estava com 6 anos quando desapareceu no parque nacional Great Smoke Mountains, lá no Tennessee em 14 de junho de 69, uma tarde de sábado. Ele simplesmente evaporou no ar misteriosamente durante uma brincadeira de se esconder quando esteve fora do campo de visão do seu pai, não mais do que 5 minutos. No momento em que o pai percebeu a ausência de Dennis, ele correu por 2 quilômetros pela trilha onde o menino poderia ter ido. Quando não o encontrou, o William comunicou o desaparecimento às autoridades. O esforço de busca foi o mais extenso da história do parque até hoje, envolvendo aproximadamente 1.400 pessoas que varreram os 150 quilômetros quadrados do lugar. Participaram, além da guarda florestal, muitos voluntários, a guarda nacional e os boinas verdes, mas eles não encontraram vestígios. Mais de 13 mil horas de buscas foram gastas. Todos os equipamentos e recursos disponíveis na época foram utilizados. Uma mobilização que chamou a atenção da população local. Parecia que algo mais e misterioso se escondia nos topos daquelas montanhas fumegantes. A busca, no entanto, foi abandonada depois de 15 dias de trabalho em 29 de junho e oficialmente finalizada três meses mais tarde em 14 de setembro de 69. Após o encerramento dessas buscas, William Martin, o pai de Dennis, ofereceu uma recompensa de 5 mil dólares por informações, porém, ele jamais obteve as respostas que procurava. Existem três teorias principais sobre o que aconteceu com o Dennis. Ele se perdeu e morreu por exposição ao tempo ou por sofrer um acidente, provavelmente logo na primeira noite. Ele foi atacado por um urso faminto que o carregou e talvez ele tenha sido sequestrado e retirado do parque por alguém ou algo. No caso dele, um pé de tênis e meia supostamente seus foram as únicas pistas encontradas mas não levaram a nada. A ação independente dos boinas verdes, ou seja, das forças especiais do exército dos Estados Unidos, deu a entender que algum segredo ligado ao sumiço do menino Dennis Martin estava sendo preservado pelo exército norte-americano uma vez que esse grupamento ultra especializado está orientado para nove missões de combate. Guerra não convencional, defesa interna de ataques estrangeiros, ação direta de combate armado contra terrorismo, contra insurgência, revolução, reconhecimento especial de áreas perigosas, operações de informação militares, contra a proliferação de armas de destruição em massa e assistência às forças de segurança. Eles também, se necessário, são capazes de resgatar reféns e realizar buscas e resgates em combate. Isso é, zonas de guerra. Saber disso causa estranheza e tem alimentado as teorias conspiracionistas em relação ao caso, até hoje sem solução e com alguns pontos muito parecidos com o caso de Jarrid Atadeiro. Sobre Jarrid e John Atadeiro, lamentamos que uma vida tão inocente tenha sido perdida como consequência, talvez, de uma única decisão errada. Mas o senhor Atadeiro ressignificou o seu passado como podemos entender pelas suas palavras em uma entrevista de 2017. Estou em um momento de minha vida em que quero perdoar a todos. A busca de Jarrid foi cheia de muitos erros, mas para receber a graça é preciso dar graça. Já passei pelo inferno, agora ando em paz. A paz de Deus. Assim, cerramos o episódio de hoje. Espero que vocês tenham apreciado o nosso trabalho. Muito obrigado pela companhia e atenção. Um beijo do Ruivo e até o próximo episódio.